Envelhecer não é fácil, e chega uma hora que não dá mais pra evitar. Eles se tornam nossos companheiros inseparáveis. Como eu me sinto muito bem, tenho com quem contar, em quem confiar. Se bem que isso vale pra qualquer idade. Ao usar medicamentos, consulte sempre o farmacêutico. Não tem um? Procure logo o seu. Uma campanha do Conselho Federal e Regionais de Farmácia. Tchau!